Música 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 Muito show! Você tem beijo pra mandar, eu também tenho beijo pra mandar aqui, olha só, eu quero mandar um beijo bem especial. Aproveita também, vai pegando teus beijos aí que eu vou logo te avisando, eu tô antecipando aí. Quero mandar um beijo especial pra Andresa Lima, que tá fazendo 18 anos, mora no Coroado 3 e é a prima do nosso querido Enison Lima Celular, que está aqui na nossa câmera 3. Dá um oi aí. Beleza, ele tá aqui, tá ligado, tá ligado conosco aqui hoje no programa da comunidade. E eu preciso mandar um beijo também, segura aqui pra mim por favor, Valter, eu vou te dar os papeizinhos porque eu tenho que mandar um beijo. Peixinho, coração explode, pra Maura e pra dona Mauricélia, são amigas da dona Lúcia. E a dona Lúcia disse assim pra mim, olha, se tu não mandar beijo pra Maura e pra Mauricélia, nunca mais eu ouço teu camurão de água. Aí pra eu não morrer de sede, eu tô mandando beijo pra Maura e pra Mauricélia. Segura aqui pra mim, um beijo de peixinho, coração explode. Pra Maura e pra Mauricélia, amigas aí da nossa querida Lúcia, nossa pirulitinho, e que diz que assiste o programa todos os dias, muito obrigada pela audiência, muito obrigada aí pela consideração e por assistir o programa, viu? Pode ligar e participar também que os nossos teléfonos estão ligados com você que tá aí do outro lado. Pois é, ó. Bota aí, me dá aí. Proveio pra tentar mandar aqui um bom dia, um bom dia pra dona Miriam. Alô, dona Miriam. Sempre assiste, a dona Miriam lá do Bar da Lagoa Verde, sempre assiste o nosso programa. Todos os dias ela está aí na tela, aliás, na sala assistindo o nosso programa. E olha, quero chamar a atenção aqui pra dona Dagmar, também do Bar da Lagoa Verde. Ela conversou comigo no sábado, lá na missa, viu, Marcia Lasmar? Lá na missa. E ela me falou assim, olha, Valter, toda vez que eu assisto o programa de vocês, eu deixo a comida queimar. Mentira! Toda vez que eu assisto... Ela fica empolgada. Ela fica animada, fica empolgada. Então, dona Dagmar, por favor, não deixe a comida queimar, fique atento. Leve a televisão lá pra cozinha, tá aí uma dica. E me leve junto pra gente fazer um óleo que vem pro almoço, né, Marcia? Olha aí, show de bola essa ideia tua, viu, Valter? É isso mesmo. Eu sempre converso aqui quando eu tô brincando com você que tá aí do outro lado. Tá na hora do almoço. Tá na... Olha, sério! Olha a notícia que o diretor tá me dando agora. Gente, quando vocês virem eu falando aqui sozinha, eu não estou sozinha. Eu estou com aquela voz do meu pensamento que é o Ivan Nascimento. São 11 horas e 4 minutos. Aproveitando a deixa do Valter aqui, que tá mandando um beijo pra dona Dagmar. Que deixa queimar a comida na hora do almoço. Dona Dagmar, aproveita pra mandar um beijo também pra senhora. E hoje a gente tá fazendo uma convocação. Luzia, você que ganha todas as edições do Segredo do Cofre. Luzia, você que ganha todos os prêmios aqui do programa da comunidade. Porque a Luzia é telespectadora ativa do programa da comunidade. A Luzia assiste o programa todos os dias. Luzia, liga pra gente que a gente quer fazer um óleo que vem pro almoço contigo com a família inteira. Porque quando a Luzia não consegue ligar, ela manda os parentes ligarem, as sobrinhas, as primas. E a Luzia é lá de Santa Luzia. E a Luzia é lá de Santa Luzia. Luzia, Luzia é por você. Você que ganha todas as edições do Segredo do Cofre. Ligue pra gente que a gente vai fazer um óleo que vem pro almoço contigo. Essa mulher, ela é sortuda mesmo ou ela é uma pessoa que participa todo o tempo, né? A Luzia, a Luzia é a prova viva de que não é sorte. É determinação, comprometimento e preparação. Esse que é o resultado da Luzia. Porque todas as vezes que a Luzia vem pra cá, a Luzia traz todas as anotações dela, ela faz todas as combinações do Segredo, fica antenada com a dica do diretor. E mais, a Luzia quando a gente diz assim, atenda o telefone com animação, a Luzia junta a família inteira só pra ganhar a dica do Ivan Nascimento. Então a Luzia não deixa a gente na mão, viu, Walter? Isso é legal, isso é legal. Quer contar com o telespectador animado, conte com a Luzia, porque a Luzia tá aí pra isso. Pois é, e ela dá essa dica. A Luzia, inclusive, serve de exemplo pras pessoas que assistem aqui, que participam com a gente do Agora Premiado. Todos os dias a gente recebe prêmios, oferece prêmios, melhor dizendo, pra você dentro de casa. E a Luzia é um bom exemplo disso, pra que você ligue animadíssimo aí, fale o nome. Porque nós temos aqui, ó, vou trazer você aqui rapidinho, Márcia. Fica à vontade. Rapidinho, porque aqui, olha, Les Amis Gourmet chegou aqui, é pra ser mostrado, é pra ser divulgado. Les Amis Gourmet, você que tá em casa, ó, faça como a Luzia, que atende sempre bem animada, sempre bem disposta aqui. E a gente não quer que você fale alô, a gente quer que você diga Les Amis Gourmet e esse bolo delicioso, né, Ivan Nascimento? Um bolo prestígio. Bolo prestígio, prestígio de chocolate aqui. Eita, que gostoso. Por cima aqui tá, tá bonito, hein? Muito parabéns pra Dona Cris. Alô, Dona Cris, bom dia pra senhora, bom dia pra toda a equipe, toda a equipe aí da Les Amis Gourmet. E esse presente é pra você que tá assistindo aqui o Agora. 11 e 7 com você, Matheus Mara. Você que tá assistindo aqui o Agora e pra você também que não pode ficar na dieta na segunda-feira. Vem pra cá, Walter. Você que não vai fazer dieta na segunda-feira porque é impossível fazer dieta com os bolos do Les Amis Gourmet. Um beijo bem grande pra Dona Cris. E olha só, você que tá aí do outro lado, tá assim, como é que eu vou dizer, sem upar. Por exemplo, ontem eu dormi de coxinha com o Robson. O Robson é meu marido. De poupes. Eu quase dei... Não, a gente só dormiu de coxinha, entendeu? E olha só, o Robson, como eu tava falando pro Robson, a moça, tudo aparece na minha vida, eu ia dar o terceiro tiro da macaca porque eu casei com 28 anos, né? Terceiro o quê? Tiro da macaca, o terceiro tiro da macaca. Só me explica, o que que é o que é? O tiro da macaca, eu acho que o primeiro tiro é com 20, o segundo é com 25, o terceiro tiro é com 30. É quando você não casa e aí você dá o terceiro tiro da macaca e parece que já era, viu? Você não casa mais. Pode aí esse tiro aí, Ricardo. Deus é mais e eu consegui casar. Se você... Tu faz tudo o que ele manda, né, Ricardo? Tu és uma coisa expressionante. O Walter mandou, tu faz. Tu és expressionante. Pode perder sua oportunidade. Então se você que está aí do outro lado, né? Prepara a vinheta aí, que eu adoro aquela vinheta, hein, gente? Ó o clima, segunda-feira romântica. Segunda-feira romântica, que todo dia é dia do amor. Então se você que está aí do outro lado, está para dar o terceiro, o quarto, o quinto tiro da macaca, o agora vai estar aqui para você. Solta a vinheta. Não, é que eu ia falar depois da vinheta, mas não. Então tá bom, tá aqui a vinheta. Vamos conferir. Então o que você faz? Você manda a sua foto, manda o seu telefone e manda o seu bairro. E diz assim, gente, eu quero achar o amor da minha vida, eu quero achar o namorado ideal ou a namorada ideal, que o Agora Vai é para você homem e para você mulher também. Você que está cansado da pegação, está cansado de só ficar nas festas e quer um par para a vida inteira, manda a sua foto. É a oportunidade essa, né, Márcia? Então agora vai. Essa é a oportunidade para você daí de casa que está querendo aí uma paquera, que está olhando lá o paquera, que está precisando de uma forcinha, né? O programa é esse, né? A gente dá logo é o chute, cara. Tu não vai nem na força, tu vai logo é no chute e vai no empurrão. E o telefone, nosso WhatsApp é o 991537959. Lembrando que o Agora Vai só funciona com foto, telefone, o nome, o bairro e o WhatsApp 991537959. Conta a historinha, né? É, conta a historinha. O Ivan disse para mim agora que no fim de semana foram 8 mil mensagens. Sabe o que é isso? E lembrando você que quer participar do Agora Vai, que algumas das condições para participar do Agora Vai é estar solteiro, não pode ser casado. Aqui o amor é livre, liberal. Se você tem preferências sexuais, homossexuais, não tem problema. Você também pode arrumar namorado. Se você é mulher, vai arrumar sua namorada. Porque o que vale aqui é o amor. Aqui a gente só vive na base do amor. O amor impera aqui no programa. O amor impera. E você tem que participar do programa. Lembrando que essas são as condições para participar do Agora Vai. Estar solteiro e vai participar do programa. A gente vai apresentar os seus pretendentes, você vai escolher os seus pretendentes. E depois a gente vai apresentar e vai ter a escolha do pretendente no dia aqui no programa. E outra. Você que está aí do outro lado, nada de ficar com o negócio de passo minha vez ou não sei o quê. Isso aí não cola não. Não, veio para cá, vai ter que conhecer a pessoa. Aqui não vai existir mais isso, né? É, não tem isso não, porque isso é uma coisa desagradável que eu achei que é por isso que tem gente que está solteira e não está rumo à namorada. Porque não tem noção das coisas. Ou tinha que ter dito aquele dia, né? Mas a gente passa o tempo, mas a gente está aqui. Se se propõe a conhecer a pessoa, vai conhecer a pessoa, vai almoçar com a pessoa e depois fica na amizade. Porque aqui é paixão, amor, namoro, amizade. Assim que funciona, agora vai. Dado o recado? Tem o WhatsApp aí? Chegando? Chegando o mensagem do WhatsApp? Será que tem? 9915-379-59, você manda a sua foto para o WhatsApp. Daqui a pouquinho, volta, a gente vai mostrar todas as mensagens do WhatsApp. Você que participa, você que está conosco. Agora a gente vai dizer para você o que a gente preparou hoje no programa. Pois é, vamos conferir o destaque de hoje. Vai lá, você que está aí do outro lado, olha só. Olha só, são 11 horas e 11 minutinhos. Criança de 6 anos desaparece após cair em bueiro. Isso aconteceu no bairro do Mutirão, zona norte da cidade. Bombeiros e vizinhos ainda buscam pela criança, Marcio. Uma fatalidade. A gente vai trazer informações para você que está aí do outro lado, porque as buscas continuam. A gente vai mostrar para você como é que está aí essa tentativa incessante, tanto para os bombeiros quanto para os vizinhos, de encontrarem essa criança. A gente vai trazer também informações do fim de semana, mais uma morte por causa de um latrocínio. Dessa vez foi um homem numa parada de ônibus na Presidente Vargas, zona sul de Manaus. O suspeito pela morte, infelizmente, é o menor. Ele foi alvejado depois de reagir a mais esse assalto aí que está trazendo instabilidade e insegurança para a nossa cidade, infelizmente. Pois é, a gente sempre pede para que você não reaja a assalto. Entregue o que você tem, é moto, é celular. Não reaja porque os bandidos não têm nada a perder. E a nossa Ronda Policial ainda traz como destaque para esta segunda-feira, Marcio Elasmar, quase meia tonelada de drogas foram apreendidas em uma lancha que vinha de Santa Isabel, do Rio Negro. Entre os bandidos, olha, só dois bandidos presos, um deles, um colombiano. A gente vai trazer os detalhes daqui a pouco. E não foi só essa droga que foi apreendida, não. Ainda vai ter mais notícias aqui de droga, de entorpecente que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. E, claro, a gente também não traz só Ronda Policial, não traz só prisões. A gente tem que trazer para poder mostrar para você. Mas a gente também fala de esporte. Hoje tem forte destaque no quadro de hoje. É o jogo entre Vasco e Flamengo, que valia uma vaga para a final do Campeonato Carioca. Minha gente, olha que linda essa arena. Olha só que linda essa arena lotada. Mais de 44 mil pessoas. A arena vermelhões, branco e soma, não teve jeito que quem ganhou foi o Vasco. E a gente traz para você esse jogaço que aconteceu. E olha só, gente, tudo bem que o Vasco ganhou de 2 a 0 aí sobre o Flamengo, mas quem ganhou mesmo fomos nós que acompanhamos uma arena linda, referência internacional e lotada. Show de bola. Show de bola mesmo, Marcelo Asmar. Show de bola para as duas torcidas flamenguistas e vascaínas que compareceram ao estádio, deram show não só dentro da arena, como fora do estádio também. Poucos foram os incidentes de violência que aconteceu. Praticamente zero, pelo menos os noticiados até agora pela imprensa, não aconteceu muita discussão entre os torcedores. Isso aí estão de parabéns as duas torcidas. Ainda continuamos com o esporte, porque o Ford vai trazer como destaque também o campeonato de jiu-jitsu, que trouxe lutadores de vários estados para competirem aqui em Manaus. Isso aconteceu nesses três últimos dias, esse feriadão foi de muita luta do jiu-jitsu. Parabéns a todos os atletas. Os destaques é do Podio daqui a pouco, no Agora. Muito mais informação, muito mais notícia, muito mais premiação. O Agora, 10 da segunda-feira, é para você que assiste o programa todos os dias, que é nosso telespectador, que participa pelo WhatsApp, pelos nossos telefones e, claro, ganha prêmios. A gente já está no ar. São 11 horas e 14 minutinhos, a gente já começa essa edição do programa da Comunidade, trazendo notícias do interior. A gente vai para Parintins. Vamos lá, vamos viajar para Parintins. Onde uma lancha acabou explodindo e uma pessoa ficou ferida. E quem vai trazer as notícias para a gente é o nosso correspondente, lá na ilha, Tadeu de Souza, na tela. O nosso destaque hoje da ilha Tupinabarana fica por conta da movimentação, da primeira movimentação na temporada bovina de 2016. O boi bumbá caprichoso movimentou o final de semana. Primeiro lançamento do CD e depois o primeiro boi de rua, na tela do Agora. O final de semana do parintinense foi marcado pela programação do boi caprichoso. Depois do lançamento do CD Viva Parintins, No sábado aconteceu o primeiro boi de rua do caprichoso. A concentração foi em frente ao bombódromo. A polícia militar estima que duas mil pessoas participaram do evento que este ano desceu à rua Cordovil, centro, em direção ao curral Zeca Chibelão. Isso foi um trabalho que vem sendo preparado desde o mês passado, com o lançamento do CD, na sexta-feira, dia 22, o maior público que o curral Zeca Chibelão já teve. E hoje está demonstrando essa alegria, a participação da torcida azul e branca no boi de rua. O boi de rua chegou ao curral Zeca Chibelão para o primeiro ensaio por volta da meia-noite. E a segunda informação aqui na cidade de Parintins é relacionada a um acidente que envolveu o sargento da polícia militar, Robson Macial. No primeiro momento ficou até uma confusão, pensava-se que fosse alguém da Marinha do Brasil. Porque também uma lancha da Marinha sofreu um princípio de incêndio, mas coisa pouca, logo controlada. Este acidente aconteceu na cidade, em frente à cidade de São Sebastião do Atumã. Na tela do agora. Já está em Parintins o sargento da polícia militar, Robson Macial, que no último sábado sofreu um acidente naval em frente à cidade de São Sebastião do Atumã. O sargento havia ido àquele município levar um familiar e na volta à sua lancha, tipo voadeira, sofreu duas explosões, supostamente provocadas por um curto-circuito. O sargento foi atendido no hospital local e no princípio da noite de sábado transferido para o hospital regional João Ficoê, em Parintins, onde segue internado. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu. É importante, o Tadeu trouxe duas informações para a gente. Primeiro aí, essa festança já aquecendo a ilha para o Festival Folclórico de Parintins. Azulou lá, né? Azulou. É muito importante a gente ver já essa movimentação, porque, volta nesse momento de crise, o Festival Folclórico de Parintins não significa só diversão, claro, e também o fortalecimento da cultura amazonense por meio dos dois bois que atraem pessoas do mundo inteiro, mas principalmente também o aquecimento da economia. É nesse período que muitos empregos são gerados, é nesse período aí que muitas pessoas participam ativamente desse momento cultural que vive Parintins e vive o Amazonas inteiro. E é nesse momento também em que a gente vê a economia dando uma aquecida, a gente vê aí uma situação muito mais tranquila para quem está em Parintins e para quem não está também, né? Então, essa notícia aí é uma notícia muito boa, porque já é aquele preparativo para Parintins. Agora, uma outra notícia que o Tadeu de Souza também trouxe para a gente foi essa preocupação que quem trafega pelos rios precisa ter. A gente viu que foi um comandante que acabou aí tendo o seu barco, a sua voadeira ali, acabou explodindo, trouxe um prejuízo, ele acabou se ferindo, recebeu atendimento. Mas a gente vê aí que, assim como acontece nas nossas ruas, no nosso trânsito, a gente precisa também ter um cuidado quem tem lancha, quem vive aí de trafegar pelos rios, ter um cuidado não só com as leis marítimas, ou seja, aquelas leis que determinam a velocidade, determinam o cuidado de você poder trafegar para não colidir com outras embarcações, mas a manutenção também da sua embarcação. Assim como é exigido dos nossos carros que a gente mantenha os pneus ali, os pneus organizados, né? O pneu sem estar careca, verificar o óleo, verificar o óleo de freio, verificar o óleo do motor, verificar se está com água. Todos os cuidados que a gente tem com os nossos carros, quem anda com o seu carro e quem é motorista de ônibus também precisa ter, também reflete os cuidados que você tem que ter em embarcações, que é justamente para evitar problemas como este que a gente trouxe aí. Graças a Deus aí houve sofrimento, ninguém morreu, ainda bem, mas é um caso que a gente traz para você de Parintins com notícias de Tadeu de Souza. Agora a gente sai de lá de Parintins, né, Walter? Vem aqui para a capital, onde infelizmente mais uma pessoa morreu depois de reagir a um assalto. Pois é, a gente complementa essa informação para que você que já passou por um caso de roubo, ou você que já foi abordado por um bandido, tenha que realmente pensar muito bem, manter a calma, porque nesse caso aí, olha, a polícia prendeu um homem e apreendeu um menor suspeito de fazer arrastão. Isso aconteceu no sábado. E também esse menor é suspeito de matar um homem na parada de ônibus, a gente vai conferir isso na matéria. Foi no começo da noite de sábado, nessa parada de ônibus na Caco Caminha, zona sul de Manaus, bem perto do Boulevard. A vítima voltava do trabalho e aguardava o ônibus. Foi quando dois homens em uma motocicleta pararam exatamente aqui, anunciaram o assalto, tomaram o celular da vítima e acabaram atirando. A vítima, de 29 anos, teria se recusado a entregar o celular. A polícia identificou os assaltantes horas depois. A Deano Rodrigues de Oliveira é suspeito de atirar. Ele agia com o apoio de um menor de 17 anos que acabou apreendido. Eles foram reconhecidos por outras vítimas. A dupla fez vários arrastões no sábado na zona sul da capital. Esse foi o segundo roubo seguido de morte registrado em Manaus em menos de uma semana. Um porteiro também foi assassinado por causa de um celular semana passada, o que tem deixado a população com medo, principalmente quem depende de ônibus. Os elementos agora sabem que isso aqui vale dinheiro. Então é o meio de ganhar dinheiro sem trabalhar. Olha só, são 11 horas e 20 minutos. A gente lembra, a gente relembra, a gente dá essa dica. Dica não, né? A gente sempre está conversando com você aí de casa, sempre explicando, mostrando todos esses crimes que acontecem, principalmente crimes seguidos de roubo, o que é o latrocínio, e isso tem aumentado cada vez mais. As chances de acontecer isso em Manaus também aumentam devido às paradas de ônibus, não ter uma iluminação adequada, ser distante de alguns pontos de movimento de pessoas. Então a gente sempre conversa com você alertando para crimes relacionados a homicídios e principalmente ao latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Como é o caso desse rapaz que reagiu, ninguém sabe a história real, se ele reagiu, se o bandido atirou nele por maldade. Enfim, a gente sempre conversa com você para que fique atento. Fique atento. Se é um celular, se é uma moto, se é um carro, entregue. A sua vida vale muito mais e tudo aquilo que você ganha suado, tudo aquilo que você trabalha para ganhar, você conquista novamente. Isso é verdadeiro, isso é fato, você conquistar tudo isso novamente. Não vale a pena você fazer essa reação, viu, Marcelo Azmar? Não, Falter, não vale a pena. E infelizmente aí a gente vê que essas pessoas são pessoas que são usuárias de drogas, são pessoas que precisam fazer dinheiro rápido. Por isso esses roubos aí estão repentinos, e sempre de celulares, bolsa, que é para fazer dinheiro rápido. Agora, para você ter uma ideia, eu estava saindo do plantão aqui no sábado, era mais ou menos umas 20 para as 7, né? A gente termina o plantão às 6h40, que é logo depois que o jornal Em Tempo vai ao ar e termina. Quando eu passei por essa rua aqui, a caminho da minha casa, e vi esse aglomerado de pessoas ali nessa parada de ônibus, já que eu pego ali a Avenida Brasil, né? Então a gente passa por esse viaduto, saindo ali do Bolévar, e eu vi o momento em que estava todo mundo ali, infelizmente todo mundo chocado, porque quando a pessoa aglomera na parada de ônibus, em cima de um cadáver, que a gente sempre vê, ela não está aglomerando só por causa da curiosidade, ela está ali, assustada, assustada, infelizmente, com toda essa violência que é o latrocínio. Ontem, se eu não me engano, teve um outro caso também de latrocínio, em que o homem era surdo. O caboclo desceu da moto, deu voz de assalto ali, comunicou o assalto, o homem não olhou, o homem era surdo, levou um tiro no joelho. Então a gente traz aí esses casos para você que está aí do outro lado. Você imagina assim, a gente, claro, tem uma série de alertas que a própria Secretaria de Segurança passa para a gente, todos os cidadãos, não só o cidadão que está na parada de ônibus, mas o cidadão que está transitando pela rua, não andar falando no celular. E se for abordado, entrega tudo, não corre, não foge. Eu sei que a primeira reação que a gente tem é de sair daquela situação de risco que a gente se coloca, que aquela pessoa está colocando a gente com uma arma em punho, mas abaixa a cabeça, não encara, abaixa a cabeça, pode levar tudo, eu entrego tudo, que é melhor do que você acabar, dele acabar tomando a sua vida. Porque ele toma as suas coisas, leva as suas coisas, você recupera e consegue outras. Agora o pior é ele tomar a sua vida. São 11 horas e 24 minutos. Falta. Zé Márcia, a gente também repassa as orientações de especialistas, principalmente que eles orientam todo o movimento, que se você estiver diante de um assalto, se estiver dentro do carro, ou estiver em uma parada de ônibus, todo o movimento que você for fazer, você vai falando para o bandido, né? Ah, vou tirar o celular do bolso, olha, vou tirar aqui a máquina do bolso, olha, minha carteira está aqui no bolso de trás, eu vou tirar. E você sempre mostrando uma reação de que não vai reagir. Isso não sou eu que estou dizendo, são especialistas em crimes, é que falam. Então a gente sempre repassa, sempre orienta, você que acompanha aqui o programa da comunidade, porque não está fácil, não é fácil mesmo. Pessoal, são 11 horas e 24 minutos, não perca a hora. E agora para mudar um pouco esse clima, para falar de coisa boa, vamos falar aqui do nosso Agora Premiado. Vem cá comigo aqui, rapidinho aqui, ó. Agora Premiado aqui da Les Amigos Hormê. Liga, participa, o telefone está aí no ar, 3307-39-51, 3307-39-52. Não diga alô, você vai dizer, Les Amigos Hormê. E a dona Cris aqui, olha, a dona Cris mandou aqui para a gente esse bolo, bolo prestígio, está lindo. Chocolate com coco, olha só, enche a boca aqui, né Ivan? A gente olha aqui esse chocolate aqui dentro, esse bolinho aqui, nessa redoma, fica assim, babando aqui, né Márcio? Olha, se você quiser conhecer onde é a Les Amigos Hormê, está aí o endereço, Avenida Ivanete Machado, lá no Parque 10, número 386, né? Entre em contato aí com nossos amigos da Les Amigos Hormê, 993-1475-44, é o telefone da Les Amigos Hormê, fale lá com a dona Cris, com o seu Joaquim. Alô, seu Joaquim, bom dia para o senhor, tudo certo aí? Pessoal aí da Les Amigos Hormê, tudo bem com vocês? Obrigado por mais esse dia, essa segunda-feira maravilhosa, onde a gente começa com o pé direito, com energias positivas, e muita informação aqui no programa da comunidade. Falando em informação, em dica, vamos conferir agora uma dica da Márcio Lasmar, confira. Você que é flamenguista, está aí arrasado porque perdeu o jogo ontem, e está querendo mudar de vida, ter mais qualidade de vida, eu vou te dar uma dica show de bola. Só porque o Carlinhos que mandou, viu, minha gente? Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então, comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, reforça o sistema imunológico, e ainda ajuda na memorização e na prevenção das doenças degenerativas. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente esse aqui, o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele, você pode confiar. Agora, você já sabe, o ômega 3 da Divicon Pharma está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se você chegar à drogaria e lhe oferecer em outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não, troca de produto. O ômega 3, solda a Divicon Pharma. Walter, é contigo? Valeu, Marcinha. Você jogou pra mim, eu mato no peito, coloco no chão, olho pro gol e atenção, hein? Sabe por quê? Daqui a pouco, após o intervalo, os detalhes, os comentários no pódio sobre o jogaço que aconteceu aqui em Manaus. Olha só, a Arena da Amazônia vermelhou, mas aí a Cruz Maltina imperou aqui na Arena da Amazônia. Daqui a pouco, após o intervalo, os comentários e os detalhes desse jogão. Até daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí E aí